Galo, 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 na cabeça. Galo, 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 na cabeça. Essa situação que você diz de receber as agramiações pode trazer um aspecto positivo, é pela visibilidade também do Atlético? Com certeza. Se enquadrando nessas questões, por exemplo, do Atlético na parceria com o Si United, dos intercâmbios com o Atlético Fácil? Com certeza, até porque, na primeira pergunta que me foi feita, Se houver necessidade de melhorias, nós vamos fazê-las. Porque, como você acabou de ver, no PAM, a Copa do Mundo, ela vai trazer melhorias para a cidade, vai trazer melhorias para a infraestrutura toda local. E o atleta não vai fugir disso. Se tiver que melhorar, e nós temos muito a melhorar, vou começar três campos novos agora, o atleta vai buscar isso. Agora, com relação à visibilidade, é o que mais nós buscamos. O atleta tem que se reencontrar outra vez nesse caminho, de achar os campos da Europa, do mundo inteiro, para mostrar que nós temos uma grande estrutura aqui. e pode ser usado.